Fala, galera! E aí, beleza? Eu sou o Ricardo Viana e esse é o meu Capacitor de Fluxo. Sejam muito bem-vindos! E no vídeo de hoje vai rolar um Top 10 de responsa. Top 10 filmes dos anos 80. Difícil fazer isso aí, mas provavelmente vai ter parte 2. Então, ó, você que ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho, se inscreve, deixa seu comentário, deixa seu like se você gostar do vídeo e compartilha pra geral. Combinado? Então bora pro vídeo! Na décima posição, História Sem Fim. Quem é que se lembra do Bastian? O Bastian era um garoto que curtia muito usar a imaginação como refúgio dos seus problemas, como as provas do colégio, as brigas na escola e a perda da sua mãe. Um dia, após uma treta que ele teve com os garotos, ele entra numa livraria e lá o proprietário apresenta um livro antigo chamado A História Sem Fim, o qual o classifica como perigoso. Bastian fica muito curioso e surrupia o livro sem ser percebido. A leitura o transporta para o mundo de fantasia, um lugar que espera desesperadamente pela chegada de um herói. A Imperatriz local está morrendo, junto com ela, o mundo que ela vive aos poucos é devorado pelo feroz nada. A única esperança é a Trail, interpretada pelo ator Noah Hattray, que busca a cura da doença da Imperatriz com a ajuda do Bastian. A pergunta que não quer calar, e aí o Falkor é um cachorro? O Falkor parece um labrador voador, porém ele é um dragão. E até a produção do filme chamava ele de Dragão Labrador. A música foi um grande sucesso mundial, vendeu 200 mil cópias no Reino Unido. A última vez que eu escutei foi na série do Netflix Stranger Things. Esse filme marcou demais. Na nona posição, Dirty Dance, Ritmo Quente, de 1987. O filme é um ícone para quem é fã de cinema, romance e, é claro, dança. O filme tem uma trilha sonora incrível que marcou demais os anos 80. Então, na esperança de curtir a sua juventude, Baby, interpretada pela Jennifer Grey, fica pirada ao saber que vai passar o seu verão em 1963 com os pais, em um resort, em uma região sonolenta de Kaskills. Porém, ela fica mais empolgada quando conhece um instrutor de dança do resort, o Johnny, Johnny Castle, interpretado pelo Patrick Schwayze. O rapaz tem um passado um pouco diferente do dela. Quando o Johnny Castle convida ela para se tornar sua nova parceira de esfregação, os dois acabam se apaixonando, e Dirty Dance foi um filme mais alugado de 1988. Na oitava posição, Indiana Jones. Talvez Os Caçadores da Arca Perdida seja o primeiro filme que venha à sua mente ao dizer a palavra aventura. O clássico do gênero é um longa de prato cheio, repleto de cenas inusitadas, boas sequências de ação e uma boa trama, e, é claro, é marcante a sua trilha sonora. Na sétima posição, Gus Busters, Os Caça-Fantasmas. Se há algo estranho na vizinhança, quem é que você vai chamar? É inegável que os Gus Busters é um ícone nerd. Em um mundo de sabres de luz, terras fantásticas e magias, há sempre espaço suficiente para espíritos e paranormalidade. E tudo começa em 1984, quando três cientistas se juntam com o morador de Nova York para caçar todos os seres ectoplasmáticos que assolam a cidade. Todos os elementos para um bom filme de ação e comédia estão na película, e por que não uma dose de terror? Afinal de contas, o tema é propício para isso. Uma das coisas mais legais sobre o filme são os equipamentos. Na época em que o filme foi lançado, qual é a criança que não gostaria de ter uma mochila que atira laser de próton para capturar uma aparição, ou uma armadilha que apertava o pedal e ela abria para puxar um ser, ou ainda um identificador de possíveis presenças sobrenaturais? Além disso, o Cadillac Ecto-1 era um carro sensacional e tinha um som de sirene inesquecível. Na sexta posição, Goonies, um dos melhores filmes de aventura já produzidos. Uma época mágica do cinema, onde tinha filmes que mexeram muito com nossa imaginação. Um elenco de pequenos, grandes atores e conta com a participação da cantora Cindy Lauper. Steven Spielberg é o diretor musical da Cindy na trilha sonora do filme. Ela procurou novas bandas para incluir no projeto, incluindo as amigas do grupo feminino The Bengals. O filme é um ícone dos anos 80. Na quinta posição, ET, o extraterrestre, o filme que encantou crianças e adultos. Olha, no filme, o garoto Elliot faz amizade com um pequeno alienígena que está bem longe do seu planeta. Ele decide manter a adorável criatura em segredo e em casa após apresentá-la aos seus irmãos. Os efeitos especiais foram um espetáculo à parte. Destaca a famosa cena em que o menino e o ET pedalam de bicicleta e vão em direção à lua. A pequena Jill Barrymore estava adorável nas cenas com o extraterrestre. A trilha sonora é incrível. Steven Spielberg mereceu todo o sucesso conquistado com esse filme. Na quarta posição, o Exterminador do Futuro. Quem é que se lembra do Schwarzenegger? O cara teve uma porrada de filme legal. Então, no filme, num futuro bem próximo, a guerra entre humanos e as máquinas foi deflagrada. Com a tecnologia a seu dispor, as máquinas decidem enviar ao passado um androide com a missão de matar a mãe daquele que viria a se transformar no líder da resistência humana. Contudo, os humanos também conseguem enviar um representante para proteger a mulher e tentar garantir o futuro da humanidade. Com esse filme, James Cameron, o incrível James Cameron, estabelece solidamente um novo mundo, pronto para ser explorado por outros longas e derivados. Na terceira posição, o Karate Kid. Quem aí nunca fez a posição do golpe da gaivota lá do Daniel San? Ou lavou o carro fazendo aqueles movimentos do Mestre Miyagi? Ou melhor ainda, tentou pegar a mosca com o Hashi? Karate Kid marcou demais. Tudo começa quando o Daniel Larusso, interpretado pelo ator Ralph Macchio, e sua mãe se mudam de New Jersey para o sul da Califórnia. O nosso querido Daniel San não curte muito a nova morada, porém ele conhece a Ellie Mills, interpretada pela Elizabeth Chu, que começa a gostar muito dele. Porém, nem tudo são rosas, essa situação fica complicada, quando o ex-namorado de Ellie, o Johnny Lawrence, que é interpretado pelo William Zakba, fica pistola e começa a atormentar o atravessador Daniel San. Daniel San é cercado pela gangue do Johnny, porém ele é salvo pelo Miyagi, um veterano japonês interpretado pelo saudoso Pat Morita, Mestre das Artes do Karate. Mestre Miyagi, você resolve ele passar todos os ensinamentos do Karate para que ele possa se defender. Na posição número 2, curtindo a vida doidado. É um super clássico, e quem é que nunca fez o moicano de shampoo debaixo do chuveiro? Nesse filme, o adolescente Ferris Bueller decide mudar de rotina e engana seus pais, fingindo que está doente para poder matar a aula. Ele convence sua namorada Sloane e seu amigo Cameron a se juntar para fazer uma viagem para Chicago. E aí eles usam a Ferrari do pai do Cameron. Mas nem tudo é perfeito, o diretor da escola sabe que Ferris está mentindo e vai atrás dele. O filme e a trilha sonora marcaram demais. Na primeiríssima posição, De Volta para o Futuro. Esse filme é um clássico, é um filme incrível. Se você quiser, tem até vídeo já no canal aqui falando sobre esse filme. Olha só, o jovem Marty aciona acidentalmente a Máquina do Tempo, que é o DeLorean. E ele era construído pelo Dr. Brown. E ele retorna aos anos 50. Lá ele conheceu sua mãe ainda nos tempos de escola e acidentalmente ela se apaixona por ele. Tal paixão põe em risco a sua própria existência, pois alteraria todo o futuro, forçando-o a servir de culpido entre seus pais. De Volta para o Futuro consegue se manter muito bem aos olhos das plateias atuais, com raras exceções. O cineasta acomodou uma das sequências de ação mais bacanas daquela década, com o Dr. Brown tentando desesperadamente fazer com que o raio chegue ao DeLorean em tempo exato, para que o Marty possa voltar no futuro. Aquela cena é toda orquestrada com cortes precisos e a atuação perfeita de Christopher Lloyd. E é inesquecível a música do Alan Silvestre. E é inesquecível a música do Alan Silvestre. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Difícil demais selecionar 10 filmes dos anos 80, não é moleza não, eu explodi a cabeça. Muito obrigado a todos vocês que nos seguem. Olha só, se você tem uma lista aí na sua cabeça de filmes que você acha legal dos anos 80, coloca pra gente saber, provavelmente o filme que você gosta vai estar na próxima lista do parte 2 aí. A gente vai fazer um outro top 10. Muito obrigado. Se você não segue a gente ainda no Instagram, vai lá, segue a gente, meu capacitor de fluxo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha, manda pra todo mundo. Vamos crescer essa legião de fãs dos anos 80. Muito obrigado, um grande beijo e tchau! Fala galera aí, beleza? Eu sou o Ricardo Viana e esse é o meu capacitor de fluxo. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vai rolar um top 10 anos 80 com filmes que marcaram macacos me mordam! Rapaz, aparece aqui uma cracatoa, o caramba quase lasca, viu?